E aí eu falei, se faz isso aqui, eu sou o professor de boxe, eu falei, se você é a luxe, não pode zoar. Mais uma vez? Quem é vivo, a casa retorna, velho. Pretendo continuar assim. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Fazer aquele saltinho característico, a mesma coisa de sempre, né? Uma coisinha básica. Quer mandar aí as últimas palavras? Não, últimas, né? Últimas por hoje, né? Mas agora, né? Quer mandar aí? Ó, sem ressentimentos amanhã, sou meu time, ganha do seu, hein, velho. Tá tranquilo. Ah, eu tenho certeza que vai ser couro, mas vamos ver, né? Vamos ver. Vamos que vamos. É nóis. Adeus, amigos. Mais uma vez. Alegria. Alegria. Vamos que vamos. Vamos, mano, manifesto, né? Vamos, mano, manifesto, né? Vamos, mano, manifesto, né? Música Música Valeu, moleque! Tá forte, o coração tá forte, cara! Uhul! Vamos lá! Valeu! Mais um minério! Segundo, hein? Segundão! Ai, caralho! Muito caralho! Música 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 Ah, tadinho! Direita! É, vamos nessa! Ai, não tem coragem! Só uma agarrada aqui pra esquerda Aê! Aê! Direita joga aqui pro mesmo, mano! Ó o campeão! Ihhh! Valeu, moleque! Valeu, moleque! Sensacional, velho! Valeu, mano! Obrigado! Que era Voituva! Aí, ó! Mais uma vez! Ó o vagabundo chegando ali, ó! Olha, Albini! Moleque monstro! Chegando bonito! Vem comigo, vou até filmar o pauzinho dele! Vem comigo! Vem! Salve, moleque! Salve, moleque! Vai, vai, vai! Olhe, Mini! Valeu! É nóis, vem mesmo! Obrigado, mano! Valeu! Roque! Transcrição e Legendas Pedro Negri